Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores, meu povo cheiroso, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, e hoje tem lançamento, tem lançamento, porque tem lançamento, porque a gente quase não tem lançamento nesse canal, nesse Brasil de meu Deus, não tem lançamento, é muito raro uma empresa fazer um lançamento. Ô gente, Dama da Noite Estrelada, L'Occitane, o Brasil, acaba de lançar de 75ml, olha isso aí, pra quem gosta de L'Occitane, essa marca que é glamour puro, gente, é muito chique L'Occitane, né? Dama da Noite Estrelada, vem nessa caixinha toda roxinha, cheia dessas florzinhas, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, que é uma caixinha mequetrefe, aquela caixinha assim, sem personalidade nenhuma, melhora isso, viu L'Occitane, pelo amor de Deus. O frasco, gente, é muito lindo, eu tenho o primeiro Dama da Noite, olha isso aqui, gente, o frasco é muito rico, eu amo, eu amo esse frasco. O primeiro é esse aqui, vou fazer comparação, claro que eu vou, só que não, o primeiro Dama da Noite é esse, que tem resenha aqui no canal, aí eles lançaram anos depois, agora em 2023, eles trouxeram Dama da Noite Estrelada. Esse perfume, gente, ele veio lá da L'Occitane, eu vou deixar o contato da L'Occitane aí pra vocês no primeiro comentário fixado, contato dela de WhatsApp, contato dela do Instagram, e ela revende várias marcas e ela pode mandar pra qualquer ladinho que você mora, em qualquer cantinho do Brasil, L'Occitane, fale com ela, que ela pode estar levando pra você, entregando pra você esse produto. Gente, bora falar então dessa fragrância? Deixa eu começar por aqui, deixa eu começar pelo começo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não é concreto, essas duas fragrâncias são totalmente diferentes. Thais, mas ela veio dando segmento do Dama da Noite, ela não parece nada não, gente, na minha percepção, no meu olfato, são fragrâncias totalmente diferentes. Deixa eu relembrar vocês, falar rapidinho dessa fragrância Dama da Noite. Primeiro, eu não sinto Dama da Noite. Ô, gente, eu não sinto, eu já falei isso pra vocês. Dama da Noite, tuberosa, sabe? É a mesma coisa. Eu não sinto, gente, eu não sinto tuberosa aqui, eu não sei que Dama da Noite é essa que eles pegaram. É um perfume, é um floral ambarado, muito confortável, trazendo uma medida de doce, de dulçor, na medida, trazendo uma medida de dulçor na medida, tá? E o seu português tá... a sua conjugação verbal está perfeita, querida. Continue assim que tu vai longe. Ô, gente, olha só, o teor de dulçor que tem aqui é bem na medida, é um perfume confortável, é um perfume que ele é ambarado mesmo, ele traz conforto, ele tem pera, tem bergamota, mandarina, jasmin. Não sinto tuberosa, gente, eu não sinto tuberosa aqui, nem na China do céu, não sei. Eu não sinto Dama da Noite, eu não sinto tuberosa, eu sinto jasmin. Um perfume super confortável, floral ambarado. Aí agora veio a L'Occitane e trouxe esse aqui, ó. Meu cabelo tá úmido, viu, gente? E trouxe o Dama da Noite Estrelada, que ele é um perfume floral frutado gourmand. Ele é isso, ele é floral frutado gourmand. Eu passei, ele tá aqui, ó, eu vou passar novamente. Deixa eu mostrar o borrifador pra vocês, é um borrifador muito gostoso se passar. Gente, tudo aqui é diferente. Até a fixação e projeção desse é maior do que esse, tá? Bora falar? Eu sinto bergamota, sinto bergamota, eu sinto a pera, a pera que aqui eu tenho dificuldade em sentir. Aqui eu sinto, elevando a fragrância. Mas não se engane, querida, não se engane, porque no corpo essa fragrância cai. No lado gourmand da coisa, adocicado real oficial. Fresia, tá aí, você sente a fresia? Sinto a bergamota? Sinto. Ele tem cardamomo, não sinto. O cardamomo, ele traz uma certa picância pras fragrâncias. Como se fosse um gengibre, eu não sinto. Não sinto nada de cardamomo. Aqui, mandarina, jasmin, sinto. A dama da noite em si, gente, eu não sinto. A não ser que essa dama da noite, ela tá aqui pra falar que é um perfume dama da noite. Tipo assim, eu sou a rainha da noite. Gente, porque eu não sinto, cara. Eu não sinto dama da noite, eu não sinto tuberosa aqui. Lírio do Vale, sim, tem Lírio do Vale. Então esse perfume, ele sai fresco. Ele sai até um pouquinho cítrico, fresco. Aí você pensa, eu vou atacar a mão porque ele é levezinho, querido. Não, gente, não é. Dá três minutos pra ele que ele vai entrar no corpo. Que tem a fava tonka, que tem a nota de pralinê, que faz esse perfume. Ele veio como um perfume gourmand, um floral frutado gourmand. E é assim que ele se apresenta com toda a certeza. Essa fava tonka, esse lado desse pralinê tá aqui, gente. E tá bem presente. Bem presente, bem gostoso. A baunilha, ambarado. Aí ele vai ficando doce. E ele vai tendo um aspecto de cheiro de boneca. Sabe assim, aquele doce, cheiro de boneca. É isso. E quando eu passei dama da noite estrelada, eu falei, eu te conheço. Pode demorar alguns minutos, mas eu vou descobrir da onde eu te conheço, gente. Aí tá, e foi difícil. Não foi em minutos, não. Foi mais de uma hora. Porque fazia tempo que eu não usava esse perfume. Muito tempo. E eu peguei e falei, gente, quem é, quem é, quem é, quem é? Aí eu me lembrei do nacional, de um outro nacional que também foi no mesmo caminho olfativo desse importado. Esse perfume, dama da noite estrelada, ele não é igual, tá, gente? Não é. Esse aqui é da L'Occitane. E o que eu vou falar agora pra vocês é de uma outra marca. Esse perfume, ele tem toda a pegada do Viva La Juice. Sim, aquele tradicional. Aquele primeiro, Viva La Juice. Gente, não é uma cópia descarada, mas ele tem todo aquele segmento do Viva La Juice. E se você puxar as notas desse perfume e do Viva La Juice, você vai ver que tem muita coisa ali. Que entra, que faz, que faz, casadinha, assim, muitas notas parecidas. E eu achei sim. Aí eu me lembrei que também tem uma marca nacional que trouxe o Serena, que é a Vatim, que tem essa pegada. Gente, até a cor, Brasil, agora aqui. Roxo, roxo, roxo. Gente, o Serena, ele é um perfume que ele tem essa pegada do Viva La Juice. Ele segue a tendência, segue o caminho olfativo do Viva La Juice. E se você pegar o Serena e esse perfume aqui, ó, da L'Occitane, você vai ver muito, muita semelhança. Muita semelhança nessas duas para a Grécia. E essa aqui, claramente, foi inspirada no Viva La Juice. Então, se você tem vontade, eu vou deixar aí na capa do vídeo, porque eu não tenho o frasco do Viva La Juice. É o frasco, gente. É uma linda de planeta tudinho. Eu acho que fosse pra mim escolher dez frascos mais lindos da perfumaria, o frasco do Viva La Juice estaria no meio. Porque ele é simplesmente... A maioria das pessoas compraram o Viva La Juice pelo frasco, pela apresentação. Depois elas amaram o cheiro, mas primeiro pela apresentação, que é perfeita. Então, posso estar doida? Ai, você está doida porque eu conheci o Dama da Noite, você vai lá? Eu não sei. Gente, eu não sei. Vocês também me falam, quando eu venho que falo uma coisa, vocês falam num aço que parece. E eu levo de boa, porque o fato é isso. O fato, gente, cada um tem o seu, cada pessoa tem um nariz, cada pessoa tem uma pele, vai sobressair coisas diferentes. Mas eu senti muita semelhança do Dama da Noite Estrelada com o Serena, que automaticamente essas duas fragrâncias remetem ao Viva La Juice. Essa pegada dessa saída um pouco mais fresca, depois passando pra esse gourmand do Praline, da Fava Tonka, da Baunilha. Eu sinto. Aí, lá quando ele seca, quando ele seca, quando ele seca, quando ele seca, quando o Viva La Juice seca na pele, depois de uns 40 minutos, ele tem essa pegada de boneca, cheiro de boneca. Gente, que delícia, que delícia, que delícia. Eu amo, eu amo pôr demais. E tá aí pra vocês, ó, eu sinto muita semelhança, tá? É um perfume de uma marca e o Viva La Juice é de outra marca. Não vai ser extremamente, assim, tipo, ai, nossa, é idêntico. Não, gente, mas segue aquela tendência olfativa, sim. Tá aí, esfixação em projeção. O meu perfume aconteceu o mesmo com esse aqui, ó. Quando eu fiz a resenha pra vocês, quando esse aqui, o Dama da Noite, chegou pra mim, gente, ele fixou por volta de umas 4 horas e foi a mesma coisa que aconteceu com esse aqui. Sendo que a projeção desse era um pouco maior, no começo agora, a projeção desse é um pouco maior do que esse. Que é o irmão dele mais velho. Hoje eu passo o Dama da Noite tradicional, depois de mais de 2 anos que ele tá na minha coleção, eu passo ele, ele fica comigo umas 7 horas. Ele foi macerando. E eu acredito, sim, que vai acontecer a mesma coisa com o Dama da Noite estrelada. Ele vai macerar e ele vai acabar ficando mais. Ele chegou comigo umas 4 horas, projetando uma hora e meia, bem legal. Tá, gente? Então, mas eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com esse aqui, ó. A maioria dos perfumes da L'Occitane acontece isso. Eles maceram. No início eles fixam menos, depois eles maceram e começam a fixar mais. Essa foi a fixação e projeção. Eu taquei o dedo mesmo, passei umas 8, 10 borrifadas. Fale com a Leidiane, ela envia. É lançamento, tá, gente? É saído do forno aí. Ela envia pra qualquer lugar do Brasil. Vem dentro dessa caixinha. Aí, o que que ela fez? Ela me mandou... Quem me segue no Instagram, eu fiz até store. Ela me mandou, gente, também da L'Occitane ou Brasil, o flor de limão em miniatura. Eu tenho o flor de limão grandão. Que é esse aqui de 100ml. Eu amo essa linha flor. Tem o flor de limão, tem a flor de carambola e a flor de graviola. Ai, gente, não tô enxergando, peraí ainda. É a flor... É graviola essa aqui? Graviola. Esse é a flor de graviola, flor de limão e esse é a flor de carambola. Graviola, carambola e limão. O meu primeiro é a carambola. O meu primeiro lugar. Eu amo, eu tenho até backup desse aqui. O meu segundo lugar, eu já falei isso pra vocês, é o de limão. Que foi o que a Leidiane me enviou a miniatura. Eles vão surtar com o meu sur... Olha isso aqui, Brasil. Esse aqui é o grandão e esse é a miniatura. Gente, que gracinha, Brasil. Olha isso. Dessa linha, essa é a segunda colônia que eu mais gosto. E já falei isso pra vocês em outros vídeos. Aí, ela não tem borrifador. Ela é assim, ó. Gente, olha a caixinha. É de 15ml, 15ml nessa miniatura linda. A Leidiane tem a pronta entrega, essa miniatura. E tem do grande também, tá, gente? Ó, pomelo, pomelo, limão, jasmin, casca de laranja. Essas são as notas desse bonitinho. Cedro e sândalo. Gente, sabe aquele cheiro de limão confortável e gostoso? Nada rasgante, nada. E trazendo aquele glamour. Porque os perfumes da L'Occitane, eles têm, gente. Eles são chiques, sabe? Eles têm um refinamento na matéria-prima. É isso, é isso. Eles trazem um refinamento a mais na matéria-prima. Você sente que a matéria-prima, ela tá muito bem feita. É isso. Eu já falei isso pra vocês, essa marca L'Occitane. O Brasil e a L'Occitane Provence também. Eles têm esse acabamento perfeito. São perfumes luxuosos. É uma marca um pouquinho acima, assim, podemos falar assim. É uma marca diferenciada, L'Occitane. E esse limão, gente, já dá água na boca. Ele não é extremamente cítrico. Ele é todo redondinho. Eu já fiz resenha pra vocês desse flor de limão, que é o meu segundo preferido dessa linha. Amo pôr demais. E a L'Occitane me mandou essa miniatura que eu fiquei chocada, gente. Ela é muito lindinha. Olha, até aqui, ó, esse voalzinho é igual, só que pequenininho, gente. Que delícia, que delícia, que delícia. O meu preferido da linha é o Carambola. E ela também tem a pronta entrega, que é essa aqui, gente. É o meu preferido, gente. Eu amo, eu amo. Que cheiro da riqueza. Ai, que cheiro rico, que cheiro maravilhoso. Tem até backup, gente. Tanto que eu amo. Esse aqui eu amo pôr demais. Depois o flor de limão é o meu segundo aí. Dentro dessa caixinha maravilhosa. E eu não podia deixar de mostrar pra vocês essa miniatura, gente. Não podia. Porque é muito lindo. E o lançamento deles aí, Dama da Noite Estrelada, que eu acho, na minha percepção, na minha opinião, é só minha opinião, tá, gente? É só minha opinião. É muito parecido. Vai naquele caminho olfativo do Viva La Juice. Vai no mesmo caminho olfativo do Serena, de Avatin. Segue essa tendência aí, gente. Esse limão é muito gostoso. Ele projeta Brasil. Sabe aquele cheiro gostoso? Fresco. Chique. Com acabamento muito gostoso. Ai, eu amo. Eu amo. Eu amo. Fala com a Leidiana. Vou deixar aí no primeiro comentário, quem sabe, os contatos da Leidiana. Gente, não sou bem, não sou em todos. Vocês, fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Lançamento aí, ó. Acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado. Tá bombando lá no Instagram. É da L'Occitane ou Brasil, Dama da Noite Estrelada. Um perfume gourmand. E sim, ele carrega. Não é um gourmand infantil, tá, gente? Ele não é infantilizado. Por mais que eu falei pra vocês que no dry down, na secagem da fragrância, fica com esse lado de boneca, cheiro de boneca, mas ele não é infantilizado. Quem conhece o Viva La Juice sabe do que eu tô falando. E chama muita atenção de homens, tá? O Viva La Juice, o Serena e o Dama da Noite Estrelada chama a atenção dos homens. Chama. Eles gostam desse estilo de fragrância. Deus abençoe todos vocês amanhã. Estou aí de volta, se não se Deus permitir. Bye, bye.